E quem está agora conosco para falar sobre esse laudo que aponta uma doença mental de Adélio Bispo é o especialista em Direito e Processo Penal, Yuri Sayone. Yuri, uma ótima tarde para você. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como é feito um laudo como esse. Nesse momento tem a especificação de que o agressor Adélio Bispo aí sofre de problemas mentais. Como que é realizado esse processo e como que realmente essa decisão, como os técnicos chegam a essa conclusão? Bom, em primeiro lugar, boa tarde aos assinantes da Record News. Isso é feito dentro de um processo judicial, a partir da instauração do que se chama de incidente de insanidade mental. E aí pode ser tanto a defesa como o juiz ou o ministério público, havendo indícios de que essa pessoa pode ser considerada incapaz, total ou parcialmente, é instaurado esse procedimento e ele é submetido a uma perícia técnica por psiquiatras e psicólogos que vão, dentro da técnica própria da psiquiatria, aferir se ele possui algum tipo de doença mental. O que é importante para o direito saber? Se o Adélio era, ao tempo daquela ação, que foi o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, ele era incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que ele estava fazendo por conta de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou se efetivamente, mesmo ele sabendo do que ele estava fazendo era errado, ele não teria condições de se comportar, ou seja, de impedir a prática desse ato. Ou seja, ele tem um impulso criminoso e não consegue se entender. São essas as questões que a perícia criminal tem que identificar que são relevantes para o processo. E, Yuri, uma outra dúvida é que se esse laudo, ele realmente pode ser revogado, pode ser solicitado um outro exame para verificar se esse resultado se repete e se justifica informando que ele sofre de um problema mental e, por isso, tem uma pena diferenciada? O destinatário do laudo é o juiz. É o juiz que vai fazer a avaliação de se há uma suficiência com relação àquela prova que foi produzida. A gente tem que lembrar que quem faz o laudo são peritos oficiais indicados pela justiça, ou seja, são peritos que têm vinculação com a Polícia Federal ou, eventualmente, algum outro perito que não faça parte dos quadros da Polícia Federal, mas que seja reputado como confiável e experiente pelo juiz. Então, há notícias de que haveria uma divergência entre o laudo psicólogo e o laudo psiquiatra. Essas divergências não foram divulgadas pelo promotor do caso em razão do sigilo dos autos, mas a verdade é que, havendo essas contradições, vão ser solicitados esclarecimentos até que se chegue a um consenso com relação a qual é o estado mental e a capacidade mental do senhor Adélio. Yuri, esse resultado pode beneficiar de alguma forma, no caso, o Adélio Bispo, que está sendo acusado pela agressão que aconteceu em juiz de fora? Ele pode ter sua pena aliviada? O que acontece com um resultado como esse que nós temos nessa quinta-feira? Na verdade, existem três hipóteses previstas na legislação. A primeira é de ser considerado como totalmente capaz de entender e se comportar, ou seja, que ele não teria nenhum tipo de doença ou retardo mental, então ele vai responder pelo crime da Lei de Segurança Nacional, sendo sujeito a pena de 6 a 20 anos. Se, na verdade, a incapacidade dele for parcial, ou seja, ele tem sim um problema, mas esse problema não era totalmente impeditivo para ele se comportar, ele pode ter uma redução de pena, ou seja, ele vai para a cadeia, mas ele vai receber uma atenuação da pena. Mas se for constatado que, de fato, ele tem essa doença mental, ele não vai ser preso, mas ele vai ser submetido a uma internação, ele vai ficar em um hospital psiquiátrico, pelo prazo mínimo de três anos, e depois desses três anos é feita uma avaliação para saber se ele é uma pessoa perigosa, porque a lógica, então, deixa de ser de tempo de prisão, mas internado para tratamento, a fim de que a periculosidade social dele seja cessada. E, enquanto não for constatado por novas e sucessivas perícias de que ele não é uma pessoa perigosa, ele vai ficando internado até o máximo de pena previsto para o crime que ele está sendo acusado, que, no caso, seria 20 anos. Então, a gente não sabe qual é a situação dele, sabendo que ele pode ficar internado no hospital psiquiátrico por 20 anos, enquanto não for constatado que ele não representa mais um perigo para a sociedade ao ser desinternado. E, hoje, só para quem está em casa entender isso muito bem, então, no processo, agora, ele vai para um hospital psiquiátrico e fica lá durante esse processo de três anos após esse laudo que foi emitido hoje. Esse exame, ele é refeito. Se o resultado se mantém, ele permanece internado nessa clínica, recebendo os atendimentos. Se não, ele vai para um presídio convencional? Exato. Essa questão do tempo que ele vai ficar internado está associada ao fato de ele ir a julgamento. Só para a gente deixar mais claro para o assinante. Agora, nesse momento, o juiz vai entender se ele é ou não imputável. Mas, como a gente está falando de um crime contra a vida, o Adélio ainda vai ter que ser submetido a uma sentença judicial e, eventualmente, dependendo das conclusões, ele vai a júlio popular. Uma vez entendido que, de fato, há uma imputabilidade, ele é absolvido, porque o termo técnico é a absolvição, porque ninguém que tem a capacidade pode ser condenado. Entretanto, é aplicada uma medida de segurança, que é esse tratamento pelo prazo mínimo de três anos até 20 anos, que é o prazo máximo. Mas, nesse primeiro momento, ele permanecer num estabelecimento prisional, em prisão preventiva ou ser indicado diretamente para a internação vai depender dessa primeira análise da perícia, no sentido de determinar se ele é ou não incapaz. Se ficar comprovado de que ele é incapaz, ele sai da prisão e vai para o estabelecimento psiquiátrico, onde vai permanecer até o seu julgamento. Outros exames podem ser realizados nesse período de três anos e, mesmo antes da conclusão desse período, ele sair desse hospital psiquiátrico e ir para uma cadeia ou não? É preciso, depois dessa decisão, que ele fique internado por três anos para só depois esse exame ser refeito? Não, a qualquer momento, desde que se perceba que não há mais periculosidade ou, eventualmente, ele tem uma doença, mas ele possa ser curado dessa doença, se é que é possível, ele pode sair da internação e ir para o estabelecimento prisional comum, sem o menor problema. Doutor, a gente pode dizer que, para a defesa, isso é um ponto positivo, porque, realmente, é uma diferença uma pessoa que vai para um hospital, mesmo que num regime fechado, do que para uma cadeia convencional. A única diferença é que aquele louco, o caso psiquiátrico, ele não tem aqueles benefícios da execução da pena. Então, ele não tem progressão de regime, ele não tem livramento condicional, ele não tem saída, ele fica dentro de um hospital psiquiátrico, recebendo medicação, terapia, até que ele possa ser considerado como uma pessoa minimamente controlável, ou seja, ela dominou o autocontrole. Então, é uma questão que não dá para dizer se é melhor ou se é pior, porque, no lado da cadeia, tem um lado ruim de você ficar preso, mas você tem uma perspectiva de saída determinada, que é uma fração do tempo. E, no caso dele, a princípio, ele pode ficar preso até 20 anos, a depender de constatações psiquiátricas. Então, não sei se dá para a gente dizer se é melhor ou se é pior, mas são situações diferentes. Doutor, e essa condição dele psiquiátrica pode afetar positivamente, no caso, para Adélio, para que a pena seja reduzida ou não? Isso dificilmente pode acontecer, mesmo falando de um paciente, e, no caso, uma pessoa que se condenada tem um problema psiquiátrico. A pena só vai ser reduzida se ele for considerado parcialmente incapaz, não é? É só nessa hipótese, ou seja, ele tem uma doença, mas não é uma doença que compromete totalmente a sua capacidade de se autodeterminar. Se o caso dele for de doença total, ou seja, ele é incapaz de se autodeterminar quando ele tem um impulso criminoso, não se fala de redução da pena. Se fala de internação pelo prazo mínimo de 3 anos até o máximo da pena prevista no caso dele, que é de 20 anos. Então, nem mesmo um lapso temporal determinado, que seria caso ele fosse uma pessoa normal, ele vai ter. Ele vai ficar internado até o máximo previsto da lei, ou até cessar a sua periculosidade social. Doutor, o senhor também falou sobre essa possibilidade de ser realizado um outro exame, aí solicitado pelo juiz, mas dificilmente. O senhor conhece algum caso de que exames feitos foram realizados em um curto espaço de tempo com a mesma pessoa tiveram resultados diferentes ou não? Dificilmente o resultado se mantém. Não, dificilmente você conseguir ter exames próximos que deem divergência. O que nesse caso me parece é que o psicólogo e o psiquiatra, que são profissionais com especializações diferentes, eles não chegaram à mesma conclusão. E isso pode ser impactante nesse primeiro momento. A gente tem que aguardar para saber qual vai ser o entendimento final dessa junta médica que foi criada para avaliar o Adélio. Mas a verdade é que a alteração no comportamento para fingir cessar a periculosidade só se alcança quando alcança, porque às vezes o caso é irreparável, depois de longo prazo de internamento, tratamento com medicação e terapia. Doutor, se nesse período, após três anos, vamos milçar isso para quem está em casa entender. Ele passa por um exame, o resultado é diferente, ele conseguiu se tratar ali do problema psiquiátrico. Ele passa por novas audiências, esse caso, ele é mais uma vez analisado pelo juiz, para que ele vá, então, para o presídio? Não. Se ele foi, se chegou à conclusão de que o Adélio era, sim, responsável pelo atentado à vida do candidato e hoje o presidente é revolucionário. E assim foi reconhecido pelo juiz, mas também reconhecido o fato de que ele era uma pessoa incapaz por conta de alguma doença mental, a sanção que ele vai receber é um tratamento. Então, ele vai para esse tratamento, pelo prazo mínimo de seis meses, prazo máximo de 20 anos, e em qualquer momento, perdão, prazo mínimo de três anos, prazo máximo de 20 anos, e a qualquer momento que se constatar que ele não é mais uma pessoa perigosa, ele vai embora. Ele não vai para a cadeia, ele não vai cumprir mais nenhum tempo de pena, até porque, tecnicamente, ele não é condenado. Ele é absolvido, entretanto, considerando que ele é uma pessoa que não sabe se determinar, o Estado vai limpor um tratamento. Mas, tecnicamente, ele não é um condenado. Entendi. Doutor Yuri, eu agradeço o tempo e a disponibilidade pra falar com o nosso telespectador, esclarecer um pouco do que acontece a partir de agora com Adélio Bispo, que é o responsável por aquele ataque, o agora presidente Jair Bolsonaro, em juiz de fora, e agora com a informação desse laudo, que ele sofre de problemas psiquiátricos. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e a disponibilidade pra falar conosco. Obrigado. Uma ótima tarde a todos. Uma ótima tarde, doutor. Obrigado. Obrigado.